A represa de Alagados, responsável por 30% da captação de água de Ponta Grossa, chegou a níveis críticos. Olha só, o reservatório estava hoje com pouco mais de 30% do seu volume útil. O rio Pitangui, onde fica a segunda captação, está com a vazão reduzida em quase 70%. Apesar disso, a Sanepar está conseguindo manter o abastecimento normal na cidade.